Hoje iremos falar um pouco da história de Akira Toriyama, nascido em Nagoya, Aichi, Japão, no dia 5 de abril de 1955. Akira Toriyama é um autor de mangá japonês, conhecido por ser o criador de séries como Dragon Ball e Doctor's Love. Mas antes de começar a nossa história, inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho, divulgue, compartilhe e comente nas suas redes sociais. A sua participação é muito importante. E vamos à nossa história. Kira Toriyama iniciou sua carreira em 1978 com a história Wondersleds, publicada na Weekly Shawnee Jump. Depois, fez outros mangás, Highlight Island, seguido por Tomato Girl, Detective. Ele conquistou sua fama com o Dr. Slap, publicada semanalmente na Shawnee Jump de 1980 a 1984, gerando 18 volumes encadernados, que veio a ser o primeiro anime baseado em uma obra de Toriyama. Ele provavelmente é mais conhecido por ser o autor da famosa e popular série de jogos de videogame Dragon Quest. Ele também serviu como designer de personagens para o RPG Chromo Trigger, para Super Nintendo e o popular jogo de luta Tobol Nº 1, para Playstation. E continua a produzir algumas histórias ocasionais de mangá. Seus trabalhos depois de Dragon Ball foram histórias curtas, sem 200 páginas, incluindo Koa, Kajika, Sandland e alguns on-shots, como a paródia Neko Majin Z. Seu mais recente trabalho foi como designer de personagem para o RPG Blue Dragon, do Xbox 360, dirigido por seu amigo Hironobu Sakaguchi, aclamado ex-diretor da Detective.com, quem já havia trabalhado em Chromo Trigger. Recentemente, Blue Dragon também ganhou uma adaptação em anime. Hoje em dia, Akira Toriyama é considerado o grande mestre dos principais autores do gênero shonen. Como Elixiru Oda, Masashi Kashimoto, Chichikubu e Iro Nashima, Ravemaster, Fairy Tail, que frequentemente expressam sua admiração por Toriyama, até mesmo com pequenas referências em suas obras. Nos mangás, Toriyama trabalhou em Crossover, Dragon Ball Z e On Piece, em dezembro de 2006, para Shonen Jump especial de fim de ano. A obra se chama Crash Epoch. Em 2009, Toriyama desenhou o CD cover do single Rolly Sparkle, da cantora pop e rock japonesa Ayumi Yamazaki vestida com a roupa de Goku. Entre os anos de 2011 e 2013, Akira Toriyama supervisionou um novo filme sobre o universo de Dragon Ball Z, que foi lançado com o nome de Dragon Ball Z, Battle of Guts. Além disso, também supervisionou o mangá comic Dragon Ball Minus em 2015. Toriyama, juntamente com a Toei Animation, lançou Dragon Ball Super, continuação da saga Buu Dragon Ball Z. Akira Toriyama era um grande fã do piloto brasileiro Ayrton Senna. Um dia, os dois se conheceram e Toriyama fez um desenho da equipe McLaren, com os personagens de Dragon Ball, sendo pessoas da equipe. Akira Toriyama também ajudou com o design para alguns jogos eletrônicos, como, por exemplo, os jogos da série Dragon Quest, Dragon Quest Monsters, Chroma Trigger, Tobol, Blue Dragon, os jogos da série Go! Go! Acma, que não tiveram lançamento oficial fora do Japão. Dragon Quest VIII – Journey of the Cursed King Dragon Quest VIII – Journey of the Cursed King